Oi turminha, tudo bem? Eu, como vocês sabem, eu sou o professor Vitor e junto comigo tem a professora Natália, os dois professores de educação ambiental do Ana Ruiz e a gente vai falar pra vocês hoje de uma campanha que vai começar agora esse mês e ela vai durar durante um bom tempo, tá? Essa campanha é uma campanha de coleta de tampinhas, tá? Então, a gente tem aqui as tampinhas plásticas e essa campanha é pra coletar tampinhas pra gente reverter em benefícios pra quem, né? Pra quem? Os cachorrinhos, como que funciona essa campanha? Você vai trazer as suas tampinhas, vai colocar num posto de coleta ali da escola, depois o fundo social de pederneiras que tá realizando essa campanha vai retirar essas tampinhas e elas vão ser transformadas em cirurgias de castração pros animais de rua e também pras famílias de baixa renda que querem participar e precisam disso, tá? Qual que é a importância da castração? A castração de animais em situação de rua, ela vai evitar que esses cachorros fiquem gerando mais filhotes. Então, isso é muito importante porque se você tem um cachorro abandonado ou um gato abandonado e ele vai ter mais filhotes, esses filhotinhos, eles vão acabar não tendo comida, não tendo alimento, vacina. Então, eles vão sofrer. Então, quanto mais animais castrados a gente tiver, melhor vai ser. A cirurgia de castração, ela não é prejudicial pro cachorro, tá? Nem pro gato. E só vai trazer benefícios, tanto pra cidade quanto pros animais, tá? Ai, tá pesado, Roger. Então, é só pegar a tampinha, essa aqui, e levar pra escola pra gente coletar, tá? E agora a professora Natália vai falar da segunda campanha, também do fundo social e que a nossa escola vai estar realizando, tá? Vai com você, Natália. Oi, turminha. É isso aí. Como o professor Vitor disse, nós precisamos ajudar nessas campanhas. Aqui é a professora Natália, de Educação Ambiental, e eu vou falar pra vocês da campanha das cartelinhas de remédio. Essas daqui, ó, todo mundo deve ter, essa já tá até vazia, ó, já posso levar pra deixar lá na escola. Todo mundo deve ter algum remedinho, né, que venha, assim, em cartelinha. Quando o seu remedinho acabar, eles faltam um só, vocês podem levar essa cartelinha direto pra escola, que o fundo social de pederneiras está arrecadando essas cartelinhas porque elas são recicláveis. Nesse processo, eles estão usando essas cartelinhas pra adquirir cadeiras de roda. Pra quem precisa, isso é muito importante. Então, se todos ajudarmos, nós vamos conseguir muitas cartelinhas pra termos mais cadeiras de roda pra quem precisa, tá bom? Eu conto com a ajuda e participação de vocês. Outra coisa, não se esqueçam que a nossa escola coleta óleo usado. Vocês lembram dessa campanha do óleo usado? Cada 2 litros de óleo usado, é aquele óleo que já tá sujo, tá bom? Que já usou bastante. Você pode levar numa garrafa pet de 2 litros pra escola. E aí, você vai receber no lugar desse óleo, um detergente. Tá certo? Estamos todos contando com a participação de vocês. Pra levar pra escola essas tampinhas, as cartelas de remédio e o óleo usado. Boa semana pra todo mundo!